Olha amigos do programa do Pacheco, me encontro aqui no bairro Trisidela, Avenida Central. Aconteceu um crime aqui na Avenida Central, nesta casa. Segundo as informações, uma mulher era casada com um camarada há seis anos e largou ele. E ele não aceitava, ele não aceitava a separação. Nesta casa aqui, ela trabalhava. E aí, todos os dias, ele vinha aqui. A mulher que vivia com este camarada, tomava conta de um idoso. Só ela e o idoso. Ele entrou na casa hoje e começou a agredir o idoso. Alguém, ouvindo essa agressão, entrou alguém. Entrou e afetuou disparo e arma de fogo contra o elemento. E matou o elemento. E olha só, esta mulher com quem esse elemento? Vivia, vivia. Matou o irmão dela uma vez, segundo as informações. Ela convivia, ela morava com o assassino do próprio irmão. Olha só que loucura essa história. Olha só que loucura essa história. E aí, ela conviveu com ele, mais ou menos, uns quatro, seis anos. Não aguentou, segundo as informações, de tanto apanhar dele. E aí, ela veio trabalhar nesta casa aqui, tomar conta do idoso. Largou ele. E ele não aceitou a separação. E hoje, ontem à noite, ele apareceu. Esculhambou, brigou com ela ontem à noite. E hoje, ele volta novamente. Aí, começou a agredir o idoso. Alguém entrou armado e afetou o disparo nele. Matou o elemento dentro do quintal desta casa. Acompanhe comigo agora. Vamos tentar conversar com ela agora. Acompanhe. A senhora trabalha nesta casa. É, é do rito. E, segundo as informações, quase todos os dias, ele vinha ali atuzigar, jogar pedra aqui. É, jogar uma pedra. Não era? Era. E aí, ele veio hoje atrás da senhora. Ele veio hoje atrás da senhora. Veio ontem à noite, onze e meia. A senhora estava aqui. Derrubou meu celular. Hã? Derrubou meu celular. Ele chegou a invadir aqui? Foi, invadiu ali. Porque o menino deixou a porta aberta. Aí, ele invadiu até vir aqui. Ontem. Aí, falei essa noite. Aí, hoje, ele retornou. Ele retornou e vim de novo. E alguém estava aqui e matou ele? Matou. Eu não sei quem foi. Ele roubeu meu celular com identidade. De tiro? Matou ele de tiro ou de faca? Acho que foi. Eu não sei também. Rapaz, essa morte dele é misteriosa, né? É. Aí, ele roubeu meu celular. Aí, com a identidade dentro da casa do celular. Quem mora nesta casa além de você? É o veinho. É um velhinho. Ah, só o veinho e o rapaz. Ele é doente? É, ele é doente. Ele é doente, ele é. Ele é doente. E o veinho está doente, cortou a cabeça dele aqui com o tijolo. Ele cortou o tijolo aqui assim. Ele cortou a cabeça do velhinho? Cortou. Eu não estava nem em casa. Era parceira eu, ó. Ele veio e foi lhe matar. Foi. Rapaz, que situação aqui na Trisidela, Avenida Central. Que hora que aconteceu isso? Aqui, meia-gói de tarde? Eu não sei a hora, não. A senhora, na hora que soube que mataram ele, a senhora estava onde? Eu vim dali. A senhora estava onde? Eu vim da minha casa, andada no Rudo Buriti. A senhora trabalha desta casa? É, eu trabalho. Fazer um ano em fevereiro. É, rapaz, que confusão doida. Ele veio duas vezes aqui. Estava aqui, estava do carro aqui. Do Fred ali. Se olhando, sabe? Para poder me pegar aqui, sabe? Tem quantos anos esse rapaz que morreu? Que mataram? Meu irmão? Não, esse que mataram. Hoje? É. Tem quantos anos? Que morreu? É, quem era o senhor? É, tem 36 anos. 36 anos. 36 anos. É. E a senhora tem quantos anos? 47, completo. Ele tem 36. 36. A senhora viveu com ele quanto tempo? Uns 4, 5 anos. Ele puxava a droga? Fumava. Fumava a droga. Por que a senhora largou ele? É porque, não é porque ele me batia, não. A reza ele deram morrada nele. Ele não aceitava a sua separação? Era. Ele nunca aceitou a separação? Eu peixava o bode, não se largar, não dá certo mais, tá? Não, não dá certo, não dá certo, vamos morar. Logo, no caso, nós morar, não dá certo, não. Aí nós, acabou. Eu remi o bode lá e pronto, acabou-se. É, nós vamos aguardar. Ele ia me matar. Ele tá lá no quintal. Tá, ele ia me matar. Esse rapaz. Por que que matou ele aqui? Não sei, não sei não. Morte misteriosa. Pois é. Ele procurou pra cabeça. É, porque fazia tudo por ele. Eu fazia, pra nós viver. Ele não quis. Pois é. Matou meu irmão também, né? Aí não posso fazer nada, né? Esse que a senhora vivia, matou seu irmão? Foi. Como é que a senhora vivia com camarada que matou seu irmão? Sei lá. Senhora, a senhora... Eu ficava doente, ó. Senhora, como foi que a senhora vivia com o cara que matou seu irmão? Não sei, ó. A senhora se apaixonou pelo homem que matou seu irmão? Não, é porque... Sei não. Não posso dizer nada, né? Fica calada. Você viveu quanto tempo? Uns três, uns cinco, seis. Olha só. Ela viveu com um homem que matou o próprio irmão. E hoje ele veio aqui acertar as contas com ela, o ex-marido dela. Aí veio três vezes acertar as contas com ela, o ex-marido. E aí entrou nesse quintal aqui onde ela trabalha e aqui mesmo mataram ele. Ninguém sabe quem foi que fez isso. Ninguém sabe quem matou ele. Ninguém sabe. E ela não estava aqui. Estava não. De jeito nenhum. Eu estava na minha casa ali. Eu morava lá na Palmeira Torta. Olha, é uma das mortes mais misteriosas que eu já vi. E outra, olha a história dela. Ela convivia com um cara que matou o irmão dela. Você não tinha medo dele, não? Já que ele matou o seu irmão. Não, não tinha, não. Aí depois, pra frente, eu tinha medo dele, sim, sabe? Aí a amiga minha me deu uma casa pra morar até quatro, cinco anos. Aí eu... Era cinquenta reais a energia, né? Aí eu fiquei lá até um dia. Aí eu vinha todo dia, todo dia, todo dia me atentar. O delegado já conversou com a senhora? Não queria mais, não. O delegado... Já conversaram, já. Perguntaram quem foi que matou isso. Eu não sei, não. Na hora que ele invadiu aqui, várias pessoas correram. Pelo quintal. Na hora que ele estava no quintal, várias pessoas entraram lá atrás dele? Não sei. O delegado? Não. O matador, quem matou ele? Não, não sei quem foi, não. Foi de tiro ou de fã? Acho que foi de tiro, não sei. Mas só o delegado pode... Não está em casa, não. Não está em casa. Só o delegado pode responder isso. Delegado, este rapaz, segundo as informações, vinha sempre nessa casa ameaçar a ex-mulher. Ontem à noite, segundo as informações, ele passou aqui ontem à noite e ameaçou a mulher. E hoje ele volta novamente. E aí, mataram. Quem foi que matou? Eu sei que as investigações estão começando agora. Você já tem algumas informações desse crime? Pois é. A gente recebeu esse informe agora à tarde, por volta de entre 3 e 4 horas da tarde, que esse indivíduo, o Adrião, que inclusive foi aquele que cometeu aquele homicídio lá no Jacaminho, passou um tempo preso, e teria entrado aqui, invadido a casa, a residência, agredido o senhor, justamente por conta da ex-mulher dele, agredido esse senhor a pedraza, o senhor se encontra hospitalizado na UPA, e alguém teria entrado na residência, ainda a gente não se sabe quem foi, a gente está investigando, e teria efetuado um disparo de arma de fogo, provavelmente um espingado, pelo formato dos projetos no tórax da vítima, foi uma espingada do tipo bate-bocha, ou de cartucheira, foi utilizada, a gente está colhendo as informações ainda, para descobrir realmente quem teria sido esse indivíduo. Alguém viu ele entrando, viu alguém gritando, entrou e afetou o disparo. Justamente, quem sabe que a vítima estava sendo agredido, o senhor estava sendo agredido por ele, pela vítima, pelo Adrião, e alguém entrou, e afetou o disparo, e servadiu logo em seguida. Ok, delegado Dr. Rafael, muito obrigado pelas informações, continuamos aqui na Avenida Central, Daqui a pouco, mais detalhes, programa do Pacheco. Quem teria feito o disparo, que efetou a morte do, que executou o Adrião, foi o próprio filho da vítima, de nome Raimundo. Esse Raimundo teria entrado lá, dado um tiro de espingarda, no Adrião, e ser evadido do local.